S.O.Zera Pai S.O.Zera Pai S.O.Zera Salve, salve rapaziada, muito boa noite, segunda-feira, dia 13 de outubro, começando mais um movimento debate, movimento debate número 77, boa noite, bem-vindo meu amigo Fernando. Boa noite, Borga, boa noite amigos, vamos que vamos para mais uma resenha aí. Diretamente de Santa Catarina, bem-vindo meu amigo Douglas Zanotto, papai da Santa Catarina na área. Fala rapaziada, boa noite a todos vocês, todo mundo que está com a gente na audiência aí. Prazer mais uma vez e vamos lá, vamos repercutir uma segunda-feira agitada nos lados do Alfredo Diacone. Boa noite, bem-vindo meu amigo Presidadinho. Boa noite, gurizada, Borga, Dani e toda rapaziada aí, James, Fernando, Douglas. Seguinte, é o Ju, vamos em frente e vamos falar porque o negócio não para, a juventude é muito maior do que esses caras que estão aí. Vamos para frente, gurizada, vamos para frente. Boa noite, boa noite, bem-vindo meu amigo Daniel Evandro. Boa noite, Borga, aos amigos, ao pessoal que nos acompanha. Vamos lá para mais uma semaninha, mais um bate-papo. Boa noite, bem-vindo meu amigo James. Boa noite, bancada, estamos juntos aí, mais uma vez, mais uma segunda. Vamos se reunir aí, né, para... Nós também precisamos planejar o futuro do nosso time, né, não adianta. Então, vamos dar sequência aí. Boa noite a todos. Isso aí, rapaziada, então. O programa hoje é dedicado ao nosso amigo Juliano Fabrício Finardi, mais conhecido como Cebola. Nosso amigo Cebola estava de aniversário no dia de ontem. Um abraço, Cebola, meu querido. Um abraço, meu compadre. Parabéns, Cebola. Muito obrigado pelo patrocínio. Tem que pingar, pai, vem. Obrigado. Os gritos esperando a comanda em branco lá. Não adianta só vir e fazer firula aí, tem que pagar, né, tem que pagar, tem que pagar. Ontem ele tentou pagar, né, ontem ele tentou pagar, não sei, não bebi. O Moreno estava lá, que eu vi. Hã? O Moreno estava lá, que eu vi. Na hora dos parabéns, o Moreno estava, quando eu fui embora, ele não estava, ele perdeu o Miguel. Também os golinhos, também os golinhos. Isso aí, então, rapaziada. Vamos ver se a gente faz um bate-papo hoje, né. Segundo turno sem vitória. Tem uma chance amanhã, hein. Segundo turno sem vitória, cara. E assim, uma chapuletada está da outra. É brincadeira, cara. O Fer, quer começar com os jogos, cara? Vamos, vamos começar aí. Não sei se o pessoal quer comentar sobre o jogo treino do Fluminense contra o Juventude, né. E o jogo do Atlético Paranaense contra o Juventude também aí. Galera, quem quiser pontuar aí suas percepções, fiquem à vontade aí, pessoal. Cara, eu vou só falar o seguinte. O resumo desses dois jogos aconteceu hoje, né. Saída do Humberto. Eu acho o principal responsável pelas duas derrotas, né. Pelas escalações e pelo ímpeto do time zero, né. Nos dois jogos. Dois jogos. Até contra o Atlético Paranaense, um pouquinho mais, né. Mas mais em detrimento do dia não do Atlético, né. Não foi aquele... Mas se for ver os gols, fáceis, né. Fáceis, né. Fáceis, o primeiro gol de bobinho, né. Toquem aí, gurizada. Eu... Hoje eu vou falar na segunda parte só. Essa parte do jogo, dos dois jogos aí, eu... Prefiro não falar muito. Eu vou tentar puxar da memória aqui. Fazem... Fazem alguns dias aí já. Principalmente o jogo do Fluminense, né. Foi um jogo em ritmo de treino, como disse o Fernando aí. O Fluminense jogava ao natural, não se esforçou tanto pra fazer o placar. O Humberto, na ocasião, jogou com os três zagueiros e com o Paulo Miranda novamente. Eu achava que o Paulo Miranda não apareceria mais no time. Ele iria preservar um pouco o jogador, mas ele foi escalado nesse jogo. O Juventude jogou defendendo um 3-5-2, que deu muito errado. O Fluminense, ele levava o Juventude pro lado direito da defesa do Juventude. E rapidamente virava o jogo lá pra esquerda. E no 5-3-2, sempre tinha um... Sempre tava faltando um último homem, né. Quando você faz duas linhas de 4, você consegue preencher mais esses espaços. Ocupar mais os espaços com as duas linhas de 4. Como o Juventude tinha só 3, quando invertia lá pro outro lado, o Capixaba saía da linha de 5 pra ir no portador da bola. E ali já, várias vezes, o Juventude no lado esquerdo, o Capixaba já... Tinha muito espaço, né, pro jogador do Fluminense no lado direito lá. E agora eu não me lembro quem era. Então, boa parte das jogadas no primeiro tempo foram em cima do Capixaba. E aí o Humberto não corrigiu no segundo tempo. Continuou esse 5-3-2. A marcação é desencaixada e não foi arrumada. E assim a gente foi o jogo inteiro. Tomamos mais um gol de linha de fundo e bola pra dentro da área, que o jogador sobe livre pra cabecear. E o Juventude ofensivamente praticamente não existiu. E se o próximo jogo fosse no Jacone, eu acho que o Humberto teria sido demitido. Mas como era uma viagem casada, né, eram duas fora de casa, então deixaram ele também pro jogo contra o Atlético. Aí contra o Atlético ele muda tudo. Ele vai pra um 4-1-4-1. Escala os meninos Rafael e Tota pra fazerem o jogo de fora pra dentro, né. Jogarem aberto trazendo esse jogo pra dentro. Mas o Juventude ofensivamente também não existiu. Também tinha muito problema de encaixe e marcação. Tomou novamente um gol de linha de fundo, né. Só que dessa vez a jogada não foi aérea, né. O Vitor Roque fez a jogada individual, né. Ele ganhou... Alguém deu as costas pra ele, algum defensor do Juventude. Eu acho que foi o Elton. Ele gira em cima do Elton, joga pra área e já tinha alguém entrando ali. Enfim, foram dois jogos que a gente viu Juventude desencaixada na marcação e com zero poder ofensivo, né. E aí a situação do Humberto que já era sustentável acabou que, né, tarde e de uma hora ia acabar acontecendo, né. O Humberto acabou sendo demitido, mas a gente vai repercutir isso depois. Mas falando dos jogos, novamente nós vimos um Juventude sem qualquer poder ofensivo. O Juventude não consegue finalizar. Eu tava... Eu já tava preparando pra escrever no grupo que teria sido a primeira vez em toda a história que eu acompanho o Juventude. Teria sido a primeira vez que eu teria assistido um jogo em que o Juventude não tinha finalizado nenhuma no gol. Só que aí no finalzinho, acho que ali perto dos 42, o Chico finaliza uma bola com perigo. Não sei se vocês vão lembrar desse lance. Mas até aquele momento o Juventude não tinha finalizado nenhuma bola no gol. Nenhuma, zero. Ia ser a primeira vez na vida que eu ia ver isso acontecer. Mas acabou tendo pelo menos uma finalização. Então assim, o Juventude ofensivamente não existe. E defensivamente um time também desencaixado que perde todas as jogadas. Então, infelizmente, dois jogos assim pra esquecer mesmo. Foi feio demais, né, Gurizada? Assim, ó. O jogo contra o Fluminense foi um passeio, né, cara? O time tava totalmente desorganizado. E o Fluminense tava com uma gana da gente. Eles tão com uma gana da gente há um bom tempo, né? Então eles vieram com tudo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. E eles nem fizeram muita força também, né? A gente entrou morto em campo lá no Maracanã. Tanto é que... Cara, nós levamos o primeiro gol com 15, 16 minutos. Acho que foi o jogo, né? O gol que a bola desviou na nossa zaga ali. Matou o goleiro e... Depois abriu a porteira, né, cara? É incrível como o Juventude... Como o time sente um gol, né, cara? Toma o gol, parece que acabou o jogo, cara. O time morre, cara, de tal forma, né? E contra o Atlético Paranense foi igual. Foi igual. A gente começou jogando bem também. E tivemos uma ou duas chances de gol no início. E aí tomamos o gol e aí foi, cara, né? Eu até acho que o Felipão pediu para os caras tirarem o pé, viu? Porque era para a gente ter tomado mais. Lá na Arena da Baixada, tá? O time do Atlético é um time forte, cara. É um time bom, cara. É um time que está disputando o final de Libertadores aí. Então não dá para brincar com os caras, né? O nosso jogo, o jogo contra nós, foi uma preparação para a final, cara. O próprio pessoal da TV Furacão, onde eu acompanhei o jogo, eles falaram, né, cara, que essa base de time que jogou contra nós é a base de time que vai jogar contra o Flamengo na final da Libertadores. E eu concordo com o Douglas, cara. Eu acho que se o jogo fosse no Jacone, o jogo contra o Fluminense, o Humberto ia cair no mesmo dia, cara. Não tinha nem caído no dia seguinte. Eu acho que terminando o jogo, já teriam desligado ele. Mas como era um jogo com... Eram dois jogos fora, era um jogo casado um com o outro, não tinha como mudar, né? Não tinha como demitir o cara no Rio de Janeiro. E quem é que vai... Quem que vai estar na casinha lá na Arena da Baixada? Não tinha ninguém para botar, né? Não tinha como. Então esperaram essa volta a Caxias para poder tomar a decisão. Mas eu acho que tinha que ter tomado essa decisão bem antes, tá? Bom, a gente cansou de falar aqui, né? Que essa decisão de troca da comissão já tinha que ter acontecido muito antes do que agora. Agora, trocaram por trocar para tentar dar uma... Sei lá, tentar um ganho de ânimo em cima da equipe, em cima do time. Mas não vai mudar nada, né? A gente sabe que, sendo com o Interino ou chegando um técnico novo agora, com o grupo que se tem na mão, não se tira mais nada, né? É esperar terminar o campeonato e começar o trabalho para 2023. Vai, Dani. É, isso aí. Boa parte do que eu tinha anotado aqui, referente ao jogo contra o Fluminense, já foi desdobrado hoje, né? Os acontecimentos de hoje já liquidaram a questão, né? Então, um deles era a demissão do Humberto, né? Eu tinha anotado aqui, mas de quantos milhões que seria a multa do Humberto para estarem segurando, enrolando tanto para mandar embora. Chega, né, cara? Não adianta. Então, mas isso aí já... E coisas também que eu anotei aqui sobre a entrevista coletiva dele e do Michel, né? Que a semana de trabalho foi boa, mas isso aí não serve mais como desculpa. Isso aí não... A semana de trabalho é boa porque o grupo treina entre eles, né? O time titular treina contra o time reserva. Daí, claro, o que vai ser bom é ter... São fracos, né? Na verdade é essa, são fracos, são comuns. Então, é óbvio que vai... Que o trabalho da semana vai... Eles vão conseguir fazer alguma coisa, porque estão jogando contra os caras do mesmo nível. Quando pega qualquer um time, um outro time da Série A, tem um nível maior, pronto, acabou. Um esquema de três zagueiros que dura 20 minutos. Porque é sempre... O primeiro gol é sempre um erro de posicionamento. Então, não adianta ter três zagueiros se eles não sabem se posicionar nessa formação, né? Então, mas isso aí é tudo questões... Agora que já acabou indo, né? Os três zagueiros do Humberto é igual buzina de avião, né, Dani? Eu não sei pra que serve, cara. Não serve pra nada. E a outra coisa que eu tinha notado do jogo do Fluminense é o que foi aquele quarto gol. Pelo amor de Deus, um lateral nosso. O cara cobra o lateral que nem tá jogando polenta pra cachorro. O outro dá uma rosca pro meio da área e tomou um gol. Esse gol é o retrato desse time, né? Que não dá nem pra chamar de time desse amontoado, né? Porque é um... É um Deus nos acuda. Exatamente. E o jogo contra o Atlético, vamos dizer, que foi menos pior. Eu acho que até exatamente também por isso. O Atlético também não tava... Não deu o seu 100%, porque tá pensando já na final da Liberta, né? E não tá errado. O papel deles era fazer os três pontos. Jogando em casa, jogando pra torcida deles, né? Fazer os três pontos pra... Pra criar aquele ambiente positivo pra final. Então, foi ali... Foi praticamente um outro treino. Um jogo treino. Né? A diferença equivalia a três pontos. E... Resumindo... É isso aí, Dinho, James. É isso aí, gurizada. Eu não tive a oportunidade de acompanhar muitos jogos aí, pelos horários que foram, né? Mas eu acho que vocês resumiram bem, né? A situação... A conclusão que a gente tira aí dos comentários é um time perdido, né? É um time perdido. Que nem... Eu ouvi um pouco do William Mota e ele... Ele falando que parecia um time profissional contra um sub-17. Então, pra ter uma comparação deste nível... Essa comparação desse nível demonstra a situação que a gente tá, né? Não tem o que fazer. E o Humberto, ele já tava demitido há cinco, seis rodadas atrás, né? A demissão dele só foi formalizada agora, né? Então... Também o que passou, passou aí. Não adianta. A gente perdeu as esperanças completamente, né? A gente tá 99, não sei quanto por cento aí rebaixado, né? Já. Então, é difícil de reverter isso. A gente sabe. E tem que começar a olhar pra frente, né, cara? Que passou, acho que passou... Do final do ano... Dentro de um ano aí, dentro... Em menos de 12 meses aí... A gente teve várias oportunidades de corrigir as cagadas que estavam sendo recorrentes, né? Os erros que estavam sendo recorrentes. E a gente não teve. A gente não teve atitude pra ter uma mudança. E eu acho que tá refletindo agora aí, né? Nessas mudanças que começaram hoje. Acho que depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas falando de jogo, é tão perdido, cara. Agora, 16 jogos do Humberto, 16 escalações diferentes, não tem como dar certo. É impossível. Tu não consegue. E aí, o pior de tudo é quando aqueles caras que já não serviam mais, né? Eles entram como substituto aí, como medida de solução, né, cara? Não tem como. Tu não vai buscar nunca. Já tava completamente perdido. Vamos apagar tudo. Começar do zero. E mais uma oportunidade aí pra começar a fazer bem feito, né, cara? Não adianta. Deixa eu só... Vou até dar essa manchete pro Dinho aí. Ver se o Dinho concorda comigo. Mas o James falou em um time perdido. Mas eu vou falar pra vocês o sentimento que eu tive e compartilhei com vocês na hora do jogo. Acho que foi contra o Atlético que eu falei isso. Não foi contra o Fluminense. Mas eu, como torcedor, cara, eu me senti abandonado vendo o time do Juventude, tá? Contra o Atlético. Eu me senti como torcedor abandonado, sem ninguém, sem um jogador que me represente dentro de campo, que represente o clube. A gente sente como se todos ali tivessem largado o Juventude e estão loucos pelo próximo contrato. Tá todo mundo querendo ir embora. Essa é a sensação que eu tive. Pode ser que lá dentro tenha um ou outro que o cara realmente tá tentando fazer uma coisa diferente e não tá conseguindo pelo conjunto, pela engrenagem. Mas a sensação que eu tive, principalmente contra o Atlético Paranaense, é de um elenco, um time que abandonou. Ninguém mais quer saber de nada. Eu, como torcedor, me sinto abandonado. O que tu acha, Dino? Cara, a minha fala ia ser exatamente sobre isso, cara. Porque o que a gente observa dos últimos dois jogos, tanto com o Fluminense como o Atlético Paranaense? Antes, quando a gente... Vou dizer que antes, cinco jogos atrás, seis jogos atrás, ainda havia um comprometimento daqueles que vestem a camisa do Juventude. Um comprometimento que a gente sabe que falta qualidade, falta uma organização tática melhor do treinador. Mas estes que vestem a camisa do Juventude ainda tinham um pouco de esforço, um pouco de vontade de usar a inteligência, vamos dizer assim, pra poder formar alguma jogada, pra poder formar alguma coisa positiva, pra se chegar num caminho pro gol, talvez. Eu dei uma volta grande explicando isso, pra resumir que os caras abandonaram, tá? Que é isso que todo mundo sentiu. E a gente já sabia que contra o Fluminense ia ser difícil um resultado digno, né? Contra o Atlético Paranaense também. Mas o que se viu nesses dois jogos foi exatamente isso que o Douglas acabou de resumir, cara. Deu, acabou, né? O ano de 2022 acabou, porque ninguém consegue mais cobrar dos caras pra que eles tenham sucesso ou pra que eles se esforcem. Não tem ninguém mais pra cobrar os caras dentro do Juventude. Foi se adiando, foi se adiando a troca do treinador, mudança e tal, e chegamos onde a gente chegou. O que que eu acredito agora? Que essa mudança na comissão técnica pode trazer. O que que ela pode trazer? Talvez ela pode trazer o mínimo de um conserto técnico no time. Porque a gente foi até a Arena da Baixada e a gente, acompanhando o jogo, a gente conversava na arquibancada sobre isso, cara. O Juventude recupera a bola, ele sai jogando, ele consegue dar três toques, ele chega no meio do campo, ele para, ele volta pra reconstruir essa jogada, pra tentar elaborar um plano, pra talvez chegar no ataque e ele não consegue. Não é mais só o problema de efetivar a conclusão lá na frente. O problema tá ali no efetivar o meio do campo, cara. A simples criação de saída de bola, ninguém... Quando um time é entrosado, a gente sabe que o jogador, ele vai tocar a bola, o outro jogador sabe onde é que vai receber. Já vai virar lá pro outro lado, o outro já sabe onde é que tem que correr. O Juventude não existe isso. Por isso que quando o William Motto fez a comparação do Sub-17, do... Isso. Isso. Quando ele faz essa comparação, é exatamente isso que tu sente, cara. Quando tem um amistoso do Sub-17 contra o profissional. Que os guris, eles correm, dão a vida e tal, mas não sabem o que fazer, cara. Porque a disparidade técnica é muito grande, cara. E fora outros quesitos, né, que a gente nem vai entrar aqui, que é a falta de qualidade, a falta de organização em campo, não só tática, técnica, é de coragem, é de inúmeras coisas. Então, cara, vamos trocar o assunto, cara, porque realmente os caras nos abandonaram. Bendo de campo. Só pra pegar um gancho, qual é que é a sensação pra tentar exemplificar? Sabe aquele funcionário, quando ele pede demissão e ele é obrigado a cumprir o aviso prévio? E ele abandona, ele aperta o foda-se? Não, ele senta no meio da firma do chão. As máquinas estão ligadas, as máquinas estão ligadas. A empilhadeira passando ao lado, né? A empilhadeira do lado, cara. Tu não pode pegar uma barra de aço e dar na cara dele, tu não pode, porque não tem o que fazer, tu vai dar processo. É isso que tá acontecendo. Doze cafezinhas no dia, né, cara. Por quê? Porque ele quer ganhar os 30 deles, esse vagabundo, e quer ficar em casa. Ele não quer saber, ele quer ganhar os 30 parado. Exatamente, James. Não, é que tu trabalha em metalúrgica, né, James? Tu sabe, né? Os guris, os guris. Os guris sabem, né, cara? O Fúria fazia isso, cara, nas metalúrgicas que ele trabalhava, ele trabalhava só três meses ali, ou seis meses pra pegar o seguro e depois sentava no meio da fila e chegava na sede e dizia, o que tá fazendo aqui? Bah, me pagaram os 30 parado. Então é isso aí que virou Juventude, cara. O Juventude virou essa piada. Infelizmente, o Juventude virou essa piada, mas se Deus quiser, hoje começa uma nova era. Ô, guris, vamos pegar o gancho aí que a gente tá falando já e vamos mudar de pauta aí, vamos falar sobre a demissão da Comissão Técnica e a coletiva de imprensa que aconteceu agora de manhã. Quem quer começar a falar sobre... Eu vou ser o último, vou ser o último pra não me acusarem aí de falar demais aí. Cara, eu tava... Pode começar, Baralha, depois eu falo, pode começar. Não, eu tava só pensando aqui, vendo vocês falar. Cara, é uma das primeiras lives que todo mundo tá com a razão. Todo mundo tem que concordar com todo mundo. Mas eu tô tentando fazer uma analogia aqui desse ano pra ver se alguma coisa serviu, sabe? Pra não ter que... Mas eu acho que tem coisa que serviu. Então, cara, de tudo essas largadas aí, eu concordo com todo mundo. Mas eu tenho algumas surpresas dentro disso aí que eu fiquei feliz. Foi o Juventude ter inserido os piados à base ali. Eu não tava acreditando que isso iria acontecer. Eu acho que aconteceu nesse momento mais por imposição da direção. Que se fosse pelo Humberto, ele não iria colocar. E eu acho que foi muito bem posto, porque por mais que são novos ainda, né? Já tem que começar a inserir no profissional. O ano que vem, inserir de novo. Botar no galchão. Pra começar diferente. Eu tenho ressalvas de jogadores, e são dois. É, dois. Que eu tenho que falar, porque eu já tive discordância dos dois. E são os únicos que eu vejo com... Um abraço, meu amigo Marimoti. Eu vou botar, ó. Bota aí. Eu tenho que botar, né, cara? É isso aí, Maris. É isso aí, cara. É exatamente isso. Não só a tua, não só a tua. É de todas. A minha, inclusive. E, cara, dois, então. O primeiro é o Capixaba. Não se escondeu em nenhum jogo. Se estenou e tu via, né, cara? O cara tava... E outro, o Chico. Tá? Eu não... Eu sou... Eu não teria hipótese alguma renovado com o Chico. Mas foi o único que entrou e cumpriu a função que ele achava que era. Porque eu tenho certeza que ninguém disse pra ele, ela vai lá e faz isso. Ele cumpriu. Muitas vezes eu fiquei com pena dele. Porque tu via ele correndo do lado pro outro sozinho. E aí o cara criticava ele aqui. Ah, porque o Chico ia em ceradeira. Porque o Chico... Não, não, cara. Ele tava correndo sozinho. Porque os outros largaram mesmo. Aí, cara, tu vê jogador... Cara, aí a gente vai fazer... Vai longe, cara. Vai longe. Porque faz tempo que largaram de mão, gurizada. Não foi agora. Não foi agora. Já no jogo contra o Goiás, foi largado de mão, tá? Tanto é que depois daquele jogo... Tchau, Ricardo Bueno, né? Ricardo Bueno... Nunca mais apareceu, né? Eu vejo eles quase todo dia buscando o filho no... Como é que é? Na escolinha. Na frente da Graziatinha ali. Tá o filho dele estuda ali. Ele com a BM-zona dele. Tá ali. Impecávelzão ali. Quatro e meia, cinco da tarde. Bem vestido no carrão. Dinheiro na conta, né, cara? Olha o meu escritório, eu vejo ele saindo. Então, tu vê Porsche Cayenne. Tu vê um monte de nave, cara. Eles estão bem embarcados. Eles estão parceiros. O trabalho deles é esse aí. Esse tipo de jogador, ele tá cagando pra instituição. Ele pensa só no bolso dele e faz o dele. Então, é igual a de vocês falaram antes. Ele tá pensando no contrato próximo. E aí, o Juventude que se foda. Então, aí a gente perde toda a nossa identidade. Foi uma coisa que eu perguntei pro Valtinho, Valtinho, há muito tempo atrás, numa reunião que a gente... Até o Dinho participou da reunião. Eu tava aí, o Dinho apareceu no fundo. Eu perguntei pro Valtinho. Eu gostaria de saber de ti, Valtinho, aonde que o Juventude perdeu a identidade. Lá, isso nós estamos falando de cinco, seis anos atrás. Ele não soube me responder. Ficou puto comigo. Mas eu tinha que fazer essa pergunta, cara. Porque eu não tava... Sabe? Então, a gente perdeu a identidade. Que a gente tinha um pouco, ano passado, de jogador em ascensão, de jogador novo. O Limboia, o Peixoto. Jogadores que usaram... É, isso aí. O Castilho. Jogadores que usaram o Juventude como trampolim, aproveitaram o Juventude, a exposição midiática que o Juventude dá pra eles e fizeram acontecer. Foi por isso um dos motivos que o Juventude ficou. Esse ano aqui foi tudo ao contrário. Então, aí, foi o erro total. De 2022, assim, ele é errado do primeiro ao último momento. E vai ser até o final. Infelizmente, é aquilo lá que o Dinho sempre fala. Ah, vocês vão... Nós vamos sofrer até o final. Vamos. Vamos sofrer até o final. Vai ser assim, ó. É pra judiar mesmo. É pra judiar. Mas, aí, a gente ergue, a gente junta os cacos e vai embora. Pode começar aí da linda entrevista coletiva de hoje. É, gurizada. Vai ser uma bordoada atrás da outra até o final do campeonato. Não adianta. Foi assim até agora e não vai mudar, infelizmente. Seja quem assuma aí, interino, ou que chegue um treinador já pro ano que vem, carnazão ou tomalho, uma atrás da outra. Eu não sei se a gente ganha mais uma ou duas partidas até o final do campeonato. Sinceramente. Porque o time, cara, não tem padrão, não tem esquema, não tem nada. Não tem nada, cara. Não tem. Eu acho que nem é mais o... Nem é mais o... Não tem nem mais o que pensar nisso aí, cara. Se vai ganhar ou não, se vai fazer fiasco ou não. Eu acho que do jeito que tá, cara. Já é. O Juventude também já escolheu, né? O Juventude já decidiu quem também não vai mais fazer parte, né? Desses que estão inscritos, estão à disposição. E eu acho que fez certo. Ainda bem. Se voltar de ney, infarta, né? Fica em casa. Fica em casa tomando Danone ou... Suco de laranja. Tocando videogame. Suco de laranja, né? É, né? Agora, falando um pouquinho sobre a entrevista. Bom, quando eu... Primeiro sobre a demissão. Quando eu recebi a notícia. Quando eu vi um zoom, zoom, zoom nos grupos aí. Eu até pedi pro Borga. Caiu mesmo? O Borga se caiu, né? Eu me surpreendi com ele ter sido demitido agora de manhã. Pela morosidade que as coisas se tornaram a... E pela morosidade do clube durante o ano todo, tá? Eu digo, cara, eles não vão demitir agora, né? A gente vinha falando sobre isso. Seguro o cara, meu. Já foi o Boica Acorda. Não tem mais o que fazer, né? Mas, enfim. Me surpreendeu a demissão dele hoje de manhã. E me surpreendeu mais ainda a entrevista. A coletiva. Porque foram 52 minutos. Se não me falha a memória. De entrevistas. Onde estava o Pioneer e o Valtinho. A gente enxergava ambos com o semblante muito abatidos, né? Ambos abatidos na entrevista. O Pioneer hoje fez a meia-culpa dele. Não da forma como a gente gostaria, mas ele deu o braço a torcer e ele... Ah, não ouvi dessa maneira, mano. Eu até entendi que ele... Não ouvi dessa maneira aí. Não é do feitinho do Pioneer. Tanto que uma das coisas que ele mais... Tanto que uma das coisas que ele mais enalteceu foi tudo o que foi feito de bom, né? Então, se era para sair falando tudo o que foi feito de bom, ele devia ter pegado e saído no final do ano passado. Ele ia sair por cima. Pega as suas coisas. Sai. Ia falar, olha, eu tive dois acessos, né? E ainda mantive o clube por um ano na Série A, né? Então, ia sair ainda por cima, né? Mas pode concluir aí, Fernando. Desculpa. Não, eu até acho que ele... Como eu estava falando, não da forma como a gente acha que ele tinha que vir. O Douglas falou até em algumas lives passadas aí, né? Cara, assume, vende, diz, eu fiz merda. A gente fez merda, a gente perdeu a mão, a gente... Eu acho que nas entrelinhas ele até deu a entender que eles erraram, entendeu? Ele fez essa meia cuba nas entrelinhas, mas diretamente não. E o Valtinho falou, enfim, ainda que tem planejamento para o ano que vem, que estão vendo se vai ficar ou se vai cair. Cara, isso é conversa para o Boi dormir, né? Tudo bem. A gente já sabe, todo mundo já sabe que o Juventude está na Série B. Não adianta, a gente só espera agora que esse trabalho de reformulação já tenha sido iniciado dentro do clube. O próprio Pioneer falou que já tem lista dos jogadores que ficariam ou que seriam mandados embora. Eu já falei em outras lives, eu mandaria todos embora. Daqui a pouco seguraria um ou dois, um capixaba da vida, por exemplo, um Chico. São os caras que realmente honraram a camisa e tentaram sozinhos fazer alguma coisa esse ano. E não tem muito o que falar, né, cara? A gente vai trabalhar agora com uma comissão provisória aí, a comissão do próprio clube. O Angonese, não sei, cara, eu acho que não vai agregar muito. Falaram do... É, cara, enfim. Amanhã a gente vai ver o resultado, né? Amanhã a gente vai ver o que vai sair. Mas eu acho que vai ser mais uma derrota amanhã, infelizmente. Só para dar informação aí, na verdade, o auxiliar do clube, o Lucas Zanella, é ele que é o principal, é o responsável. O interino é ele. Vai ter o auxílio do Angonese, mas ele é o interino, o Lucas Zanella. E também vai contar com a ajuda do... O Pionero mencionou o nome do Josué, né? Que é o analista de desempenho do clube. Então, os três aí, claro, junto com os demais da comissão, né? O Marcos ali, da preparação física, enfim. Mas o, digamos, o técnico hoje é o Lucas Zanella. Fala, Barga. Cara, eu queria dizer o seguinte, ó. Complementando o que tu falou ali, Fê. Eu escutei atentamente a entrevista. Uma coisa que eu tô achando muito legal nesses últimos... Essas últimas entrevistas pós-jogo e coletivas. A imprensa inteira tá numa simetria de perguntas. Eles se complementam, sabe? A William fala, vem o Bruno Muck, dá no meio. Vem o outro do Jornal Pioneiro, dá no meio. A única que não consegue dar é a guria da TV Papo lá, porque é funcionário do clube, então não tem nem o que fazer. Mas isso tá legal. Eu acho que o Juventude deveria aproveitar e utilizar a bela assessoria de imprensa que o Juventude tem. O Juventude tem uma bela assessoria de imprensa. Tem profissionais ali muito competentes. Os caras das redes sociais. Tem que pegar diretor de futebol, presidente, treinador, todo mundo e dar um briefing do que você vai fazer na entrevista agora. Pra não ficar tão feio, cara. Pra não ficar tão feio, sabe? Se alguém de fora olhando uma entrevista dessa aí, tá louco, cara. É lamentável. O cara tá num ano cagado. Aí o cara fala que a base tá onde que tá por causa dele. Ah, o trabalho que eu fiz na base aí de tantos anos. Tudo bem, cara. Tem que reconhecer um puta do trabalho que o Toné fez na base. Mas não é uma... Só que nós não queremos saber de base. É a mesma coisa que nós tínhamos falando antes. Ah, vamos falar da base. Velho, aí a gente vai desviar o assunto. O assunto não é a base agora. A base tem que enaltecer. Depois a gente vai falar no final. Mas não é, cara. Agora nós estamos falando do profissional. Tu tá falando ali pra toda a tua torcida, cara. E que tá definhando. O clube tá perdendo o associado, cara. Os caras me chamam no direct, me encontram na rua. Eu me desassociei hoje. Mais de 10 da semana passada pra agora. Eu pensei em fazer isso, mas não é do meu feitinho. Não vou fazer. Porque o clube não tem nada a ver com... Sabe? O clube não tem nada a ver. O clube fica. Agora, tem que ter um pouquinho de coerência no que vai falar, né, cara? Porque não tá falando pra Arigó. Não tá falando pros analfabetos que não sabem nenhuma conjunção. Porra, né, cara? Tem que ter um pouquinho, né? É o que todo mundo falou. Tem humildade. Assume o erro. Trata as pessoas com inteligência. Não, cara. É sempre o problema do outro. É a transferência de responsabilidade sempre. Do início do ano até agora. É isso que eu me indigno nas entrevistas coletivas do Juventude. É assim, ó, cara. Toda vez que foi convocada a imprensa pra uma coletiva, foi isso aí. Não teve nenhuma que tu diz assim, Bah, agora eu vou tirar uma coisa boa. Até a demissão do Humberto foi uma varze. Foi uma varze, né? Porque, cara, por favor, cara. O aproveitamento do cara. É brincar com a minha, né? Que tu vai trocar agora. 18% Tô trocando agora porque eu já tô no 2023. Eu sei que ele não vai fazer mais nada mesmo. Deixa. Nem gasta com ele. Porque botar a refeição fora da cidade é pra comissão. Até, né? Vou economizar, pelo menos. Não é ridículo, né, cara? Cara, como disse o Dani aí, cara, 18% do aproveitamento foram 16 jogos, uma vitória, né, cara? Meu, só aqui pro cara ficar 16 jogos aí sem apresentar, né, evolução, cara? Sem ganhar. Cara, meu, mas nem na Várzea, cara. Mas nem na Várzea, cara. Cara, mas o teu diretor largou de mão na virada do turno numa entrevista. Tu quer o quê, cara? Como é que tu vai lutar se o teu diretor, o teu vice... Como é que vai cobrar os caras? Tem como. Daí depois vem dizer que não, que não foi bem isso. Não, foi isso sim. É que nem o Borgo falou. Ninguém aqui era igual a boca aberta. A gente tem um pouquinho de entendimento das coisas, do que se escuta e da entonação que a pessoa dá, né? Então, foi isso aí mesmo. Ele largou na virada do turno. Como é que vai cobrar o cara depois? E o cara vai dizer pra ele, tá, mas tu tá me cobrando, tá falando o quê? Se tu mesmo já declarou que o boi já foi com as cordas? A realidade, acho que largaram... E a mesma coisa do jogador. O boleiro, que é vagabundo, ainda escuta uma coisa dessa do diretor. Daí sim que os caras largam de mão. Ah, eu vou só ficar sem tempo de dor. Que eu tô recebendo em dia, tá tudo certo. Pra mim, tá tudo tranquilo. Os caras já largaram mesmo, por que que eu vou me... Vou ficar... E as justificativas, elas são de... Sempre tem uma justificativa, né? Ele falou... Ah, que o Darlan... Todo mundo era unânime aí, né? Em concordar com o Darlan, que ele ia vir pra resolver. Porque o Marlon nunca tinha machucado lá no Ceará. Veio aqui, não saiu do DM, né? Então, aí a gente volta lá atrás nas contratações do Barbarotti, né? O que que a gente tá vendo agora? Todas com aval, né, cara? Todas com aval, né? Não era ele que dizia, ah, vou trazer tal e tal cara. Não, eles buscavam, eles queriam jogadores que já tivessem passado por clubes de Série A, só que os jogadores que eles trouxeram não estavam bem, né, nos seus clubes. Como trouxeram o Castilho. Quando veio pra cá, ele era titular, não me lembro o time dele, era a Ferroviária? Confiança. Confiança, confiança. Ele tava estourado lá, né? Então ele veio aqui... Viu calor em nós lá, cara? Tá louco? Pois é. Então, essa foi uma contratação assertiva, porque ele tava muito bem, ele tava jogando, né? E tu vê um cara que vem de um time de terceiro escalão aí, né? Então tu, às vezes, tem o acerto. Mas esse ano e o ano passado, né, eu incluo, porque antes do gauchão, já no final do Brasileiro, já era pra ter alguma coisa de diferente, né? A gente errou demais nisso aí. E é muita justificativa, muita justificativa. E tá resultando nisso aí. A mudança, né? Chega uma hora que ninguém mais aguenta, nem eles se aguentam lá dentro. Porque tu não tem resultado, é só cobrança. A única opção que tem é mudar, né, cara? Não adianta. Na realidade, eles largaram mão naquela entrevista da choradeira lá no início do campeonato, né? Lá eles já entraram demonstrando que ia ser o campeonato, né, cara? O Barbarotti rebaixou nós naquela entrevista, cara. É, é, cara. Uma coisa é certa, né? Tem muito... Tem muito... Tem muito do que tu pode ver pra não fazer, sabe? Pra não repetir. Tem muito exemplo aí. Tem muito exemplo. Esse ano é, cara, é virado em exemplo. Eu olho pelo lado positivo, tá? Eu não vou olhar só pro lado negativo. Que daí tu sai dali na casa. Ah, porque o boi quer quando é ter. Não sei o que não. Cara, vamos pelo lado positivo, tá? Eu acho que se tu souber tirar as lições desse ano, tá? Englobar elas e pôr o ano que vem certinho, tu faz um bom ano. Mesmo com pouco dinheiro. Mas tem que pegar e tem que admitir. Tem que ver onde que errou. Ah, eu errei ali, 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 ali. Eu errei em trazer esse, esse e aquele. Esse que vocês falaram antes de Darla e Paulo Miranda é um exemplo clássico, cara. Esse deu errado os dois, cara. Poderia ter dado certo. Aí tu vem me justificar que o homem tá jogando com água no joelho, velho? Aí... Aí, perdi a esperança no departamento médico do Juventude, né? Como é que um médico deixa um atleta profissional me jogar com o joelho descontado, né, velho? Nem deixa, né, velho? Devolve. Ah, não tem zagueiro zero, velho. Improvisa. Não adianta, cara. É outra exigência. Tu imagina o médico vendo o piorar falar... Bah, me fudeu. Bah, me fudeu. O que que ele foi falar? Bah, por que que ele me falou que ia falar isso aí? Imagina, cara. Pato, imagina tirar água do joelho todo jogo, velho. Tu tá louco, cara. E hoje a gente não existe. Isso aí dói demais, velho. Isso não existe, cara. Não existe, isso não existe. É coisa de várzea, velho. Os caras fazem na várzea. É. Mas tudo bem, esse ano aí, todo ele tá assim. Todo ele tá assim. E eu digo mais... É assim, velho. Assim, Grisato. Falando da entrevista aí... A entrevista pra mim, ela foi pra passar régua, sabe? O Osvaldo Pioneer e o presidente Valtinho, pessoalmente, eles fizeram a entrevista pra passar régua. Os dois vão deixar à frente do Juventude. Então, até... Vocês lembram que eles fizeram agradecimentos um pro outro aí, principalmente o Valtinho, agradecendo o Pioneer. Então, já foi meio que pra passar régua, sabe? Falaram muito em transição. Vamos fazer uma transição em alto nível. O Pioneer falou que ele já tem os nomes que ele vai passar pra quem vai assumir, o grupo que vai assumir. Ele tem os nomes de quem ele deixaria do elenco, quem ele mandaria embora. Então, se falou muito nisso. Então, assim, foi pra... Sabe, acho que não vai ter a justificativa, a meia-culpa. O diagnóstico que a gente falou tantas vezes aqui é aquilo que foi feito hoje. Pra mim, pessoalmente, como torcedor, foi muito insuficiente. Acho que a gente merecia um pouquinho mais de, sabe? De assumir a responsabilidade, de dizer, de fato, o que aconteceu de errado. Sabe, acho que o Pioneer ou o Valtinho poderiam ter falado, principalmente o Pioneer. Olha, agora, olhando, depois de todos esses meses, eu vejo que a gente deveria ter trocado... Feito mudanças drásticas após o Campeonato Gaúcho e não fizemos. Se fosse hoje, eu teria feito. Me arrependo de não ter feito ali. Sabe, acho que teria sido melhor pra ele e pra gente. Como torcedor, teria sido bom ouvir isso. Eu acho que em 50 segundos da entrevista do Watson Batista, lá do Atlético Goianiense, ele conseguiu falar mais do que em 50 minutos de entrevista que eles falaram, né? Mas, assim, eu acho que a gente já bateu muito, já criticou merecidamente. Acho que as nossas críticas, na maioria das vezes... Nossas que eu digo não aqui do movimento, da live, acho que da torcida como um todo. As críticas foram muito justas e merecidas. Um ou outro se passou do ponto. Mas eu acho que na maioria das vezes a gente foi crítico no ponto certo. E acho que agora vamos na mesma onda, sabe? Passou a régua? Beleza, passou a régua. Vai ter troca de presidência. Vai ter a troca da vice-presidência de futebol. A princípio, o clube pensa em fazer coisas novas, embora os nomes sejam bem conhecidos. Acho que nos próximos dias a gente vai me falar mais sobre isso. Vai ter uma oficialização por parte do clube. Mas eu acho que a gente tem que, sabe? Acho que olhar para frente, 2022 foi um desastre total. E acho que agora é a gente acompanhar o que vai ser feito, dar o voto de confiança, acompanhar cada uma das atitudes, cobrar dentro do razoável, dentro daquilo que nos cabe. Mas assim, sobre a entrevista, acho que não dá para ficar falando muito. Acho que foi o que o James falou. Houve muita justificativa, sabe? Teve um momento que se falou que o Juventude tentou contratar, mas os outros clubes todos vinham na frente e contratavam os que o Juventude queria. E no fim, a gente pegava o que sobrava dos clubes. Com outras palavras, foi isso que eu entendi que foi dito. Então, se justificou que foi difícil contratar, porque o Juventude... Basicamente, assim, do ponto de vista de departamento de futebol de contratação, cara, a gente é o último que chega na feira e pega o repolho podre, sabe? E é isso. A gente não tem nem condição de contratar, de estar numa Série A. Parece que é essa a impressão que eu tive. Então, assim, justificativas à parte, ok. O Juventude falou um pouco de erros, de aprender com os erros desse ano para ter um ano de 2023 melhor. E agora me fugiu, mas enfim. Então, acho que, sabe, deu. Vamos aceitar isso como justificativa, como meia-culpa. E agora vamos ver as próximas ações. O fato é, vamos olhar para curtíssimo prazo. Temos nove jogos pela frente. Zanella, auxiliar do clube, vai ser o interino. Com o auxílio do Angonese, como nós falamos, análise de desempenho, ok. Só que teve um momento que o Pioneer, ele basicamente, com outras palavras, na minha interpretação, nas entrelinhas, ele praticamente disse o seguinte. A gente vai praticamente implorar para os jogadores fazerem, nem que seja por eles, pela carreira deles e pelo próximo contrato deles. A gente vai praticamente implorar para eles, assim, não deixarem com que sejam nove vergonhas. Nem que seja por eles mesmos, para a família deles, até foi citado, família deles. Foi citado esse termo lá na entrevista. Então, nem que eles vão fazer isso pela família deles, pelo contrato deles, pela vocação, pela honra deles. Então, eu realmente só espero isso, sabe? Para terminar 2022, eu só espero isso. Que os próximos nove jogos que vêm pela frente, que os jogadores façam por eles. Eu vou ser muito sincero. Eu acredito muito pouco, mas zero, 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 que o Zanella tenha alguma capacidade de fazer qualquer... De tirar qualquer coisa desse time, tá? Tirar qualquer coisa. Não acredito na capacidade da comissão do clube. Então, a gente depende, na minha avaliação, único e exclusivamente dos jogadores. Que, como eu e o Dinho estavam falando antes, a impressão que a gente tem é que eles largaram. Mas eu espero que, de algum jeito, eles vão lá e peguem o bastão que está tirado no chão. Peguem ele de novo. Peguem a luva e lutem esses nove jogos, para que não sejam nove vergonhas. É só isso que eu gostaria de ver daqui para frente. A gente já desceu lá, no mínimo, a nossa exigência. A gente, antes, pedia para o Juventude lutar para não se rebaixar. Depois, começamos a pedir para o Juventude ser competitivo. Perder, mas perder lutando. Agora, a gente está pedindo para eles... Assim, aqui não sejam mais quatro... Não tenham mais três, quatro, cinco vezes. Um quatro a zero, um três a zero. Não, sabe que no Jacone... Poxa, o próximo jogo é o Corinthians. É amanhã já. É uma bucha. Eu sei que é uma bucha. Mas assim, que seja assim, lutando, sabe? Carrinho, voadora, se precisar. Sem cartão vermelho, se possível. Mas assim, lutar dentro de campo. Lutar, sabe? Tentar fazer tudo o que pode para neutralizar o Corinthians. Esse é um time aguerrido dentro de campo. Isso por parte dos jogadores, sabe? Taticamente, cara. Sabe? Não tem muito o que fazer. Vai jogar, sei lá, vai fazer 4-1-4-1. Vai jogar com três zagueiros de novo. Sabe? Não vejo taticamente o que possa acontecer. Eu só vejo agora nas mãos deles, infelizmente. A única coisa que sobra é a gente esperar com que esse time faça alguma coisa por nós. Então, para encerrar, assim, da parte da entrevista, para mim, é isso que eu espero. Que a gente possa ver por nove jogos um time que lute, que mostre, que luta pela honra de um clube que paga os seus salários e que deu para eles uma oportunidade. É só isso que eu espero. Mas na entrevista, acho que assim, foi para passar a régua. Foi em tom de despedida. Inclusive, o Oswaldo Fioner saiu, quando encerrou a transmissão, saiu emocionado. Me parece que chorando, inclusive, lá da sala de imprensa. Porque realmente foram anos de muita entrega, de muita luta. Então, a entrevista foi em tom de despedida. Eu espero realmente passar uma régua junto com eles aí, nesse período, nesse ciclo. E que a gente só encerre de forma digna esses nove jogos. E que a gente faça um bom 2023. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre as entrevistas? E aí, pessoal? Cara, eu queria só falar sobre... Sobre essa despedida mesmo. A gente junhou tudo que foi uma despedida. E dizer que poderia ter sido diferente. Realmente poderia ter sido diferente. Se tivesse sido constatado os problemas, quando todo mundo já tinha constatado, a diretora de futebol não constatou. Poderia ter sido diferente. O que a gente espera dessa entrevista daqui para frente? Além dessa dignidade de acabar o campeonato com dignidade, com um mínimo, né? Que nem o Douglas falou, a gente está exigindo. Só que os caras tentem, sei lá. A gente espera que o 2023 comece hoje, cara. Comece amanhã no Jacone. E que as coisas comecem a mudar. Tipo, é que nem a gente falou. Tem um monte de nome que falaram em nomes. Os pessoal da imprensa aí falando em nome de quem vai ser o presidente, de quem vai ser o vice, de quem vai ser... Cara, eu vou dizer bem a verdade, cara, que até da executiva não me interessa muito ali, presidente. Eu estou muito preocupado com o futuro do Departamento de Futebol da Juventude. E é isso que eu me preocupo. Porque as pessoas que vão assumir o Departamento de Futebol da Juventude, elas precisam ter conhecimento, cara. Conhecimento. Primeira coisa, já joga uma bola... Eu vou fazer uma analogia aqui bem simples, mas é para vocês entenderem. Se tu jogar uma bola para o cara e o cara não fizer 10 embaixadinhas, já temos que rever as coisas. Entendeu? Porque se o cara realmente não é do futebol, se o cara não é do esporte futebol, se ele não vê pelo menos 3 jogos por dia de Série A, B, C e D, se ele não vê a Champions League, se ele não sabe quem está liderando os campeonatos argentinos e uruguaios, esse cara não pode estar no Departamento de Futebol da Juventude. Os caras que vão ir para o Departamento de Futebol da Juventude, eles têm que entender que o primeirinho e o segundinho aqui dos times da colônia não dá. Esse conhecimento não serve para um clube profissional. Se tu joga nas quadras aqui de Caxias ali, que nem o boleiro casmufada lá, se tu joga numa quadra, numa outra, joga futebol sede, tu acha que tu entende de futebol, meu amigo, não vai para o Departamento de Futebol da Juventude. Não é esse tipo de conhecimento de futebol que o torcedor quer. O torcedor quer o quê? Que o próximo presidente pense da seguinte forma, que ele continue administrando decentemente o clube e que ele contrate para o futebol, junto com os diretores de futebol, uma pessoa que conheça futebol. Um gerente executivo que entenda que saiba, que tem grandes nomes, que tem acesso, nem que para isso a gente precise contratar três jogadores a menos e pagar o salário digno para o cara. Senão nós vamos acabar no Michel Alves da vida, nos caras curtinhos, cara. Então é isso que eu espero daqui para frente. O Juventude que começa amanhã no Jacone seja focado nisso, em pessoas que entendam de futebol. Gente, mais uma vez, meus diretores, de boa intenção, o inferno está cheio. Não adianta vocês terem boa intenção se vocês não conhecem futebol. Vamos lá chacoalhar a bandeira e tocar tambor comigo. Não botem a cara se vocês não têm certeza do que estão fazendo. Por favor. É isso. É porque o restante da lição foi feito, inclusive foi falado isso, o presidente falou isso, o pioneiro falou isso hoje, falou da questão administrativa, de estruturação do clube, das contas em dias, orçamento para o ano que vem. Então o resto da lição de casa foi feito. O Juventude está ajeitado. O Juventude pecou, e para mim pecou desde o ano passado, quando permaneceu, foi no seu departamento de futebol. Pecou no ano passado, pecou demais nesse ano, e para ter um 2023 melhor, o que tem que acertar é o seu departamento de futebol. Eu vou até te falar, viu, Dinho, assim, cara, na verdade pouco me importa se o Juventude vai ter um comitê gestor, se vai ter um vice de futebol, se vão ressuscitar a figura do diretor político de futebol, não interessa. Eu estou preocupado com o executivo. É o que tu falou agora. Exatamente. E esse cara é com o que eu estou preocupado. Estamos juntos. O resto, eles podem ou ser atuantes, ou podem ser um cone, um poste, os políticos do clube. Mas o executivo, o cara que realmente entende de mercado, faz análise e contrata, esse, pelo amor de Deus, esse não pode ser um pangaré. É perfeito, Dinho. Esse não pode ser um pangaré. Esse tem um cara que vem, assume a bronca e sabe aonde está pisando. É aí que não pode errar. Pode errar. Olha, o resto, se quiser errar, pode errar no marketing, que está muito bem, vai continuar bem. Pode errar em qualquer outra área agora. Mas no futebol, em 2023, pelo amor de Deus, é aí que o Juventude não pode errar. É isso aí. E tanto que o recado que o Douglas está trazendo aqui, Douglas Pavelessini aqui, deixa eu ler, deixa eu ler, cruzado. Chega de tantos dirigentes e torcedores que divide o seu tempo entre o clube e suas empresas. Precisamos de profissionais pagos no futebol para serem devidamente cobrados. Porque a gente tem a mania, às vezes, de ir lá cobrar os caras, e o cara dizia assim, ah, mas daí o ano que vem vocês assumem, né? É, mas é o seguinte, cara, ninguém te obrigou a tu estar aqui. Não, mas eu não sou remunerado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas então por que tu está botando a tua cara aí? Eu estou falando exclusivamente do Pioneer e de mais um, outro diretor de futebol. Então por isso que eles têm que contratar alguém para que ele seja cobrado, tanto pelo conselho do clube, pelo presidente do clube, pela torcida. E esse cara vai ter que aceitar a cobrança. Porque, pá, cara, esse ano a gente deixou passar algumas coisinhas aí, cara. Mas olha, se 15 de dezembro não tiver esse clube, esse grupo montado, cara, vai, vai doer. Gurizada, vamos para os palpites aí então, para o jogo de amanhã. Quem começa aí? Deixa eu começar aqui, ó. Deixa eu começar só vendo a escalação do último jogo do Corinthians. Eu não olhei notícia, tá? Não sei se eles têm desfalque, se volta a gente, se não volta. Deixa eu só ver a escalação do último jogo ali, pera lá. Moreno, eu não queria falar das entrevistas aí, Manu. Dani. Não, eu falei antes ali no comecinho, Borgasol, nem vale mais. A Gurizada já colocou bem aí os devidos pontos e o que tem que ser feito, né? O próprio, os próximos passos, né? Tomara que essa seja a visão lá dentro também. O James. Eu queria pegar um ganchinho aí. Pô, cara, o Pioneer se emocionou aí. Eu acho que a gente, como torcedor, a gente cobra, e eu acho que é nossa obrigação mesmo cobrar, né? Porque nós somos o Juventude, né, cara? Direção passa, jogador passa, e a gente está sempre ali, que é o que a gente fala, né? Mas a gente tem que reconhecer também, né? E eu acho que a gente é um momento oportuno aqui para a gente deixar o nosso agradecimento também para o seu Oswaldo Pioneer aí, né? Por tudo que foi feito, né? A gente entende, a gente sabe, né? De tudo que foi feito aí na administração, principalmente do Valtinho, né? Agora, quer dizer, principalmente do Tonietto lá atrás, né? E depois com o Valtinho aí assumindo também, e com o Pioneer, né? Eu acho que foi... Deram muitas alegrias para nós também, né? Mas a vida é feita de ciclos, então eu acho que só para deixar um agradecimento mesmo aí, né? Valeu por tudo, mas segue o jogo, né? A bola rola e a gente tem que ir para frente, não adianta. Então fica aí o meu agradecimento e eu acredito que de vocês também. Isso aí, Diniz. Até aí teve outros programas aqui que a gente, em meio às críticas, a gente fez assim um outro agradecimento que a gente reconhece de verdade. Então acho que eu fecho contigo e a gente tem que agradecer muito a essas duas figuras que hoje se despediram, mas a gente agradece muito ao presidente Valtinho, ao Pioner. E, cara, eu... Assim, eu... É sempre pesado, né? Até falei isso em outra oportunidade, é sempre pesado quando a gente tem que fazer essas cobranças, essas críticas, porque a gente... A gente queria... A gente queria, na verdade, estar elogiando, né? A gente queria estar... Sabe? A gente queria estar junto, assim, numa mesma pegada, mas, infelizmente, quando isso acontece, a gente não pode deixar de se omitir, né? Inclusive, hoje, na coletiva, na entrevista, foi falado, né? Que alguém comentou lá que sabe muito bem que quando está ruim é tapinha nas costas. Quando está bom, aliás, é tapinha nas costas. Quando está ruim, aí é crítica, mas não é assim. A coisa não é por mal. É porque, simplesmente, a gente precisa nos momentos ruins, principalmente quando se incite no erro, a gente precisa ressalvar, né? Apontar isso. Mas, no mais, a gente, com certeza, deixa a nossa... O nosso agradecimento aí de coração. Gurizada, o William me mandou aqui, ele está escutando a gente para ajudar aqui. O provável, o Corinthians para amanhã tem Cássio, Wagner ou Robson Bambu, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, camisa 5, Duqueiroz e Juliano, o Mosquito, Roger Getz e Yuri Alberto. Pedreira, né? O que vocês acham? Pedreiraça. O Juventude, a gente não tem muita ideia porque tem uma provável escalação aqui, mas também como teve a troca hoje, pode ser que mude completamente, mas o provável Juventude tem César, Rodrigo Soares, Thales, São Paulo Miranda e Moraes, Elton, Jadson e Chico, Capixaba, Rafinha e Pita. E o Rafinha que tende a ser um jogador em que... Beleza, esse aqui é o Juventude que treinou hoje de tarde, tá? Então, esse tende realmente a ser o Juventude. Então, vou repetir aqui, Juventude que treinou hoje de tarde. César, Rodrigo Soares, Talisson e Paulo Miranda e Moraes, portanto, fica aqui a linha de quatro, desmonta ou permanece os dois zagueiros só. Elton, Jadson e Chico no tripé, Capixaba, Rafinha e Pita. Eu acredito que isso aqui vai ser um 4-1, 4-1, como foi o último jogo. O Elton jogando entre linhas, Jadson, Chico por dentro, Capixaba e Rafinha aberto e o Pita lá na frente. Então, esse tende a ser o Juventude. Pedreira, né, cara? E o Alberto fede a gol, né, cara? Fora o resto do time aí, né, cara? O Corinthians tem um baita um plantel, né, cara? Pelo amor de Deus, eles estão na final da Copa do Brasil, né? Gostam de se complicar com nós, né? Adoro. Tomara, né? Tomara que a gente consiga fazer um crime aí, cara, mas vai ser uma baita, uma pedreira, cara. É, vamos lá, né? Eu vou estar de carinho, mas vamos lá, né? Sinceramente. Moreno. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. Só, cara, eu acho que... Faz tempo que não acontece essa, né? Só mineral, né, Borga? Só na mineral. Ó, o Jardel perguntou, Pita é um bom nome para B? Eu acho que para B é, cara. Só que, pelo que eu sei, o Pilar está sendo comprado. Ele está sendo adquirido por um empresário do Rio Grande do Sul. Não sei se fechou, vou apurar essa informação e logo eu vou trazer. Botafogo queria ele também, né? É, não, parece que é um empresário de Porto Alegre que está comprando ele. Avançado o negócio já. É difícil que ele fique... E provavelmente... É, não. Não, não tem chance. Se o cara comprar, eu acho que tem chance. Fechar o negócio... Eu sei que o Juventude tem a preferência, né, da compra, mas é um valor muito alto, né? O clube não vai investir, eu acho que toda a grana que estão pedindo por ele e que foi pré-firmado em contrato, né? Mas também, né, os últimos que o Juventude investiu foram o Bosa, Bassani e Tota. Que é o quê, cara? O Tota ainda é um... Deles todos é o melhorzinho. Assistiu o Bassani no Vasco, ele fica apavorado, Jesus. O Bassani no Vasco? Mas eu vou falar pra vocês aqui, ó. Vou falar pra vocês. O Bassani, cara, o ano que vem pra Série B, o Bassani é um cara que eu... Desses poucos, é um cara que eu boto esperança. O Bassani endireitou o meio-campo do Figueirense aqui quando ele voltou. Antes de vir pro Juventude ele veio porque ele estava muito bem, tá? Ele tinha feito um baita de um campeonato estadual. E aquela coisa do nível técnico, quem sabe numa Série B ele é um cara que consegue ajudar a gente. Então, vamos deixar registrado aqui, aí vocês me cobrem o ano que vem, vai demorar até pra gente saber se isso é verdade ou não, mas o Bassani pra mim é um cara que vai bem aqui no Juventude. Inclusive, ele tem contrato até 2024 com a gente, mais dois anos aí. cara, sobre o jogo, o negócio é o seguinte, o Juventude tomou 51 gols até agora na competição. São 29 jogos e 51 gols sofridos, cara. Isso é uma humilhação assim, sem precedentes. Então, eu acho que o desafio amanhã é não tomar gol, sabe? Acho que o jogo amanhã, esse é o desafio. E o Corinthians é um time extremamente agudo. É um time agudo, tem jogadores muito qualificados. Então, se fosse pra fazer alguma coisa amanhã, em lugar do Lucas Anela, do Angonese, é tentar não tomar gol. Acho que esse é o primeiro passo e o primeiro desafio. É um jogo em casa, jogo em casa, claro que sempre se quer vencer, mas eu acho que se o Juventude de alguma forma conseguir estancar essa sangria dos gols sofridos, já vai ser um grande avanço aí nessa sequência de nove jogos. Mas vai ser um jogo bem difícil, né? Eu vou botar, vou botar meu placar. Eu gostaria de 1x0 pro Juventude amanhã, tá? Eu acho que vai dar 1x0. 1x1, meu placar é 1x1, Bruno. O meu também. Eu vou com o Fernando, cara, eu acho que mudou, né? As coisas mudaram, deu uma mudança aí. Então, acho que pode ser que pode ser que aconteça aí, 1x0. Eu vou no empate. Um abraço, meu amigo Gassi. Gassi em Finardi aí, 4x1 do Juventude. E o meu gol vai ser do Rafinha, tá? O meu gol vai ser do Rafinha, nossa joia da base aí. No ano que vem, nós vamos fazer dinheiro com ele e ele vai encher as goiaca do Fernando, do Fernando de dinheiro aí. Cara, vocês viram o passo. Informação importante, informação importante do Tiriba. É verdade. Sem dúvida. Cara, vocês viram o passo de letra que o Rafinha quase acertou lá com o Atlético Paranaense, cara? Se ele acerta aquela assistência de letra para o para o Paredes ali, puta merda, hein? O Paredes ia perder, cara. Botava para fora aquele filho da mãe, cara. É, é verdade. O Tiriba falou um outro negócio ali. Os gols que o Pitta perdeu, velho. Ah, perdeu o gol esse homem, né, cara? Tá louco, ele saiu na cara do gol umas 10 vezes esse campeonato, cara. Eu vou no 1x0. Tô contigo, Fernando. James também, 1x0. 1x0. Vai que, né? Vai que dá um pênaltizinho, né? Vai que, sei lá. Não queria bater nem que você se lula, cara. Fazer o quê, cara? Vai que... Vai que não bate e rebate, bate a bola em alguém e entra, né, cara? Eu quero ver um futebol, independente do que. É. O jogo pra mim já tá valendo. É bem se ganhar ou perder. Fechou, gurizada? Vamos fechar com o Tiriba, então. Eu fiz uma... Não, não é Tiriba, não assim, né? Sincero. Eu fiz uma lista, tá, gurizada? Eu me dei o trabalho de procurar ontem, depois do jogo, a lista das piores defesas dos campeonatos de ponto corrido, com 20 clubes. nós estamos com 51. Tem umas que... O pessoal se puxou, tá? Por exemplo, a pior da história é o América, aquele América de Natal, lá de 2007, que é a segunda pior campanha da história, tem a pior defesa da história, 80 gols. É, Manu, do jeito que a gente tá, né? Eles caíram bem caído, tá? Então... Tem mais vários jogos, né, Murilo? Hã? Tem mais vários jogos. Sim, eu tava fazendo a conta... Eu tava fazendo a conta aqui agora, nós temos uma média de gols sofridos de 1,75, tá, por jogo. Se mantiver essa média, a gente leva mais 15, 15, 15,8, 16 gols até o fim. Ah, não, 15 gols eu não aguento, 15 gols eu não aguento. Daria 51 com 16, 67. Tá bom, não ia ficar nem entre as 10 piores. É muito gol, né, Gurizada? Pelo amor de Deus, cara. É muito gol. Não tem gol. Vamos lá, gente. Fechou? Vamos lá, vamos lá. Valeu, Gurizada, obrigado, viu? Valeu. Obrigado a todo mundo. Valeu, galera, boa noite. Semana que vem nós vamos conversar ainda a respeito. É na segunda, né, o jogo, né? E a gente conversa na sequência e avisa-se. Vai ser na segunda mesmo, após o jogo, ou na terça. Mas aí nós conversamos. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até amanhã, Gurizada. Até amanhã, Gurizada. Um abraço. Cuide-se. Vamos, vamos. 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 E aí